Fala galera, aqui é o Solivera e sim cara, é meu, hoje a gente vai estar conferindo aqui no canal o novo jogo do Sonic que acabou de chegar para o Android e iOS que é o Sonic Rumble cara, esse jogo é praticamente um Fall Guys do Sonic me parece estar bem divertido, a gente vai estar conferindo hoje, mas antes meu, já dê seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos jogar, ó galera, vamos lá cara, lembrando que esse jogo tem uma pegada parecida com Fall Guys mesmo que você tem que chegar no fim antes aí de você ser eliminado né cara, no começo começa com mais pessoas e depois vai diminuindo aí, vocês podem ver que já tem pessoas com personagens diferentes aí né cara então vamos lá cara, eu já joguei o tutorial aqui do jogo, então já tem um botão aqui de pular, eu sei o que eu tenho que fazer também pegar moedas também é legal para vocês, opa, já espero para não tomar acertado ali dos poderes, ai meu Deus do céu pode virar a câmera meu irmão, virar a câmera meu irmão, não está dando para virar a câmera, como assim? beleza, deu para a gente ir, vai para o lado de cá, ok, pula, tá, a gente está indo bem cara é muito, é muito estranho né cara, porque Fall Guys Mobile foi lançado recentemente eita, ai cacete, demore, Fall Guys Mobile foi lançado recentemente e agora eles vão lá e lançam o Sonic que é tipo um Fall Guys logo depois cara, tem que ficar muito esperto com esses negócios aqui que é bem difícil velho vai, 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 beleza, a gente está indo bem cara, bobear a gente está até na frente eu acho vamos lá, ok, eita, demore, o que aconteceu ali, vai poder pular dele, vamos lá Sonic, agora foi cara, tem muitas barreiras aqui, tem um cara da minha cola aqui vai, 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 tem que usar aqui para quebrar aqui a parede os caras vão ter que me ajudar, vai ser sozinho não rapaz vai meu amigo, ajuda aí rapaz, ajuda foi, 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 pula Sonic mete o pé dá para ver que o jogo tem uma pegada parecida com o Fall Guys mas tem as suas próprias características também cara, não é 100% igual não ó, peguei um monte de moeda aqui, legal tá esperto com essas bombas aqui velho, está dando uma bombada ali meu Deus do céu, vai a gente vai chegar em terceiro, em terceiro não, o cara passou na frente, vagabundo ó, tá bom, tá bom, a gente pelo menos qualificamos, qualificamos, tá bom galera, antes desse vídeo continuar, vamos falar da patrocinadora desse vídeo que é a Blaze se você não conhece a Blaze, a Blaze é um site de jogos online onde você pode ganhar dinheiro jogando só que assim como tem como você ganhar, também tem como você perder então é importante que você jogue sempre com responsabilidade lembrando também que a Blaze é somente para maiores de 18 anos se você é de menor, você não pode jogar então vamos lá que rapidinho, vou mostrar a vocês como se joga na Blaze ó, galera, a gente já está aqui no site da Blaze, o que a gente está jogando hoje é o Minas Minas é um jogo que você tem que achar os diamantes se você achar bomba, você perde depositar na Blaze é bem facinho, cara, você tem a opção aqui via Pix e você pode fazer saques rápidos também via Pix e você tem que jogar no mínimo 20 reais mas então vamos lá, cara, vamos jogar 800 reais vou escolher aqui 6 minas e ok, cara, a gente tem que achar aqui pelo menos uns 4 diamantes cara, vai valer a pena beleza cara, esse aqui tem que ficar esperto porque é 6, hein beleza mais um só mais um, cara ah, moleque, foi ó, galera, a gente já conseguiu triplicar o nosso dinheiro cara, valeu a pena mas então, galera, como vocês viram, é assim que você joga na Blaze lembrando que se vocês usarem o meu código que está passando para vocês aí, vocês podem ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis e se você tiver qualquer problema, cara, no próprio site da Blaze tem um suporte online 24 horas por dia durante os 7 dias da semana ó, vamos lá, cara, essa fazinha aqui eu não cheguei a jogar essa aqui não, hein, velho tá, evite as bombas tá, falando para evitar as bombas falando para a gente evitar as bombas e ir subindo vou passar para cá ai, quase que eu tomo tomei ainda, na verdade falei quase que eu tomo não tomei mesmo é que é essencial vocês pegarem as moedas também, galera e é bom usar também uma paradinha ali que aumenta os seus poderes, velho eita demora, cai na água e cai no fogo o bom aqui, cara é que você não morre de primeira quando você bate em alguma coisa e tal mas pelo menos a gente qualificou, cara tranquilo, tranquilo, foi tranquilo ó, qualifiquei até em primeiro dessa vez para vocês terem ideia, cara vamos lá então, cara nessa missão a gente tem que coletar o maior número de anéis então, bora lá, rapaz só vai, filhão só vai, meu amigo vamos aqui na frente aqui aqui tem umas paradas para a gente pegar a gente quebrar e pegar anel só tem que ficar esperto que, como é que fala? vai vindo aqui vai subindo ali o... como é que fala? a lava então tem que ficar esperto pegando aqui, quebrando o máximo que a gente puder, rapaz ai, a lava a lava, perdi meus anéis tem mole vamos lá tá esperto com essa lava, cara ela vem muito rápido só que os caras são bestas os caras tão só subindo então esquecendo de pegar os anéis tão achando que não precisa de pegar anéis mas chegar no final vamos perder de bobeira e eu tô aqui quebrando tudo quebrando e subindo e pegando tanto que eu acho que eu sou o primeiro vamos, calava, tá vindo vai, calava, tá vindo vai, calava, tá vindo beleza a ideia é essa, cara fica aqui, ó vai, 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 vai beleza vamos lá, rapaz pegar aqui tudo se eu não poder pegar, a gente pega beleza ó, um monte de anel aqui eita, vagabundo, velho lá embaixo aqui tem muito anel aqui eu acho que eu ainda tô em primeiro, hein só remanter, cara não pode deixar os caras atirando ponto da gente aqui, ó espilantra alguma coisa aqui, ó ah, o cara conseguiu me passar ainda? o cara conseguiu me passar? ou não? olha que vagabundo, velho me passou no finalzinho, velho safado, cara eu tava em primeiro só que foi aquele dano que ele me deu ele tirou, cara ah, velho sacanagem, gente ficou em segundo mas tá bom, né fazer o que? ó, galera então aqui a gente pode liberar um personagem estamos liberando aqui o Tails, cara olha que interessante ok é, tava falando raro não acho que é raro assim também, não vamos lá então, cara pista nova, diferente essa aqui vai ser difícil, hein essa aqui não conheço também, não puse o trampolim, ok beleza vamos lá, rapaz jogando com o Tails agora, hein hum, beleza parece que o Tails pula mais longe, cara não tenho certeza que doideira, velho na moral vamos lá, Tails pega a velocidade, meu irmão tô na cola de todo mundo, rapaz tem muitos caras na frente, mas não é tanto assim também não ok, vai lá vamos lá, Tails pega a moeda também, rapaz não pode dar mole não não é só o negócio, não é só não é só ir jogando não caraca beleza aí chegamos, ó vamos lá de novo pista nova evite o robô é, Dream Egg Death Egg, não Death Egg, né na verdade o ovo da morte, rapaz vamos lá então, tem que evitar ele eita, os caras já morreram só oito que classifica, hein eita ah, não, já morri vai, 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 vai o bom que a gente pode pegar mais ah, galera tem que focar aqui porque os caras esquecem que você tem que pegar moedas esquece que você tem que pegar moedas pensa que é só chegar e ficar passando e fugindo o bicho e não é, velho se você não pega moedas não adianta nada ó, peguei aqui derrubei o cara peguei as moedas dele beleza ó, qualifiquei, cara mesmo caindo, qualifiquei então você tem que pegar as moedas ó, vamos lá, cara última fase de novo é a mesma daquela hora agora eu vou tentar pegar muito anel, cara naquela hora eu dei mole vamos lá vamos pegar aqui, ó vamos sair quebrando esses trem aqui tudo vamos subir vou ficar dando mole muito tempo, não porque senão depois a gente vai e faz o que a gente acaba sendo pego pela lava e perdendo ponto claro, eu perdi porque eu perdi ponto demais pra lava, velho ó, já tá chegando aqui, já vai, vai vai, Tails vai, Tails ah, Tails que isso, velho beleza eu acho que a gente tá em primeiro ainda parece, pelo menos, né é, o e aqui já vem, já vai, vai pega pega o máximo de moeda possível ó, já vem, já vem, já vem já vem, o Tails garrou o Tails garrou o Tails vagabundo, velho é foda se eu perder de bobeira ou de vacilo o Tails eu vou ficar bolado, velho na moral enfim, de ponto demais, velho esse vagabundo aqui que tá tirando ponto de mim, ó já era já era, galera o cara roubou meu ponto de novo, velho talvez separe de outro ainda de pegar o cara que é líder e fazer de mim é, é foda, hein, galera o que aconteceu, velho sacanagem esses caras é ladrão, velho esses caras já tão viciados já no finalzinho eles vão lá e roubam foi até o cara que eu acho que tem canal, hein game o cara safado, velho roubou meu ponto finalzinho, ó mas deu bom, galera deu bom, a gente jogou bem, cara jogou bem mas então, galera e aí, cara vocês gostaram do jogo? eu, sinceramente, achei muito divertido deixar pra vocês o download aí e não sai do vídeo se deixar o seu like e se inscrever aí, belezinha? mas então é isso aí, cara muito obrigado por tudo ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e o e aí